Os interessados em aprender mais sobre hidráulica e elétrica para reparos em casa ou até mesmo se capacitar para o mercado de trabalho tem oportunidade em Rio Claro. Inscrições estão abertas para um curso gratuito. As aulas vão acontecer no centro de treinamento de uma empresa de Rio Claro. As informações com a repórter Carolina Figueira. É isso mesmo, Janaína. O curso acontece aqui mesmo no centro de treinamento da Tigre. E para falar um pouco do assunto eu converso com José Carlos, ele que é instrutor técnico. José Carlos, qual que é o objetivo do curso? O objetivo é qualificar a mão de obra da nossa região e proporcionar o primeiro emprego para aquelas pessoas que ainda não têm. E também ajudar os nossos instaladores a ter uma equipe qualificada junto com eles. Quem que pode participar? Ambos os secos a partir de 14 anos para cima. Qual que é a duração do curso? A duração é uma duração de três meses dividido em dois módulos, hidráulica e elétrica. Sendo que o aluno terá que comparecer aqui na Tigre quatro vezes por semana, de segunda a quinta. No horário que ele escolher. Nós temos o vespertino das 14h15 às 17h15 e o noturno das 19h às 22h. E como podem ser feitas as inscrições? As inscrições poderão ser feitas por dois canais. Pelo nosso 0800 7074 700 do Teletigre. Ou através do e-mail capacitação sem acento sem cedilha arroba tigre.com. Lembrando que são oferecidas 200 vagas. As aulas tem previsão para começar no dia 29 de outubro. E hora de ficar bem informado sobre o esporte. Rafael Perubon está aqui com a gente. Boa tarde, Rafa. Oi, Janaína. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Bom, antes da Copa do Mundo, muito foi falado sobre os legados que o evento deixaria para os brasileiros. Mas olha que interessante, né, Rafa? Um deles não tem nada a ver com obras e investimentos realizados, né? Exatamente. Na verdade é algo ainda mais interessante, porque é um exemplo de comportamento que foi adotado em alguns estádios e que vai ser adotado também aqui em Rio Claro nos jogos de basquete. Vai ser uma campanha jogando limpo que tem tudo para dar certo. O projeto é simples. Distribuir sacolinhas ao público na entrada dos jogos do Rio Claro Basquete. O objetivo é não sobrar sujeira nas arquibancadas do ginásio de esportes. Na prática é realmente sensibilizar a população, né, da forma correta de descartar os seus resíduos, né? Para não deixar a arquibancada toda suja, né? Recolhendo todo esse material e descartando no local correto. Por isso, alunos envolvidos em projetos ambientais nas escolas terão a tarefa de orientar os torcedores. Os agentes ambientais participam na entrada dos jogos e nos intervalos. Através de uma mensagem educativa sobre o meio ambiente, eles vão tentar sensibilizar as pessoas. Eles vão estar orientando, apontando e tentando sensibilizar através mesmo da ação de cada um, porque deixa o espaço totalmente limpo. Em cada jogo serão envolvidos 15 alunos. Mas a ideia de recolher o próprio lixo em eventos esportivos não é novidade. A inspiração veio de torcedores durante a Copa do Mundo do Brasil. Essa ideia surgiu inspirada no pessoal da Copa, né, nos japoneses, na Copa, na nossa Copa aqui no Brasil, né? Que ao sair do estádio recolheram todos os seus resíduos. Nós achamos isso muito legal e por que não colocar isso também para os outros jogos, né? Durante os 15 jogos aqui em Rio Claro, a prefeitura vai deixar um container do lado de fora do ginásio, para que quando terminar a partida, o torcedor tenha onde jogar a sacola de lixo. O lixo coletado vai para a cooperativa de catadores da cidade. Se a experiência der certo, pode ser levada também para os estádios de futebol da cidade, no Campeonato Paulista do ano que vem. Bom, Rafa, todo bom exemplo deve ser copiado mesmo. A gente fica feliz com essa iniciativa, né? Exatamente, principalmente se for expandida também para os outros eventos, né? Para os jogos do Rio Claro, do Velo. Você já pensou um jogo de Série A1, de Série A2 do Campeonato Paulista? E todo mundo com sacolinha, catando seu lixo, né? E depois jogando num container do lado de fora, né? Como a gente mostrou no início do programa, você mesmo falou aí de uma campanha que vai ser realizada aqui no fim de semana, ela já vem acontecendo em outros bairros, falta muita conscientização ainda das pessoas, né? Então, um trabalho como esse vai incentivar bastante. Exatamente, e é muito comum a gente ver aí nos estádios de futebol, principalmente, o torcedor largando o lixo ali, então toma um refrigerante, toma uma pipoca, e fica ali o copo, fica o saquinho da pipoca, tudo ali jogado na arquibancada. Eu me lembro que esse ano eu fui ao Chimitão umas duas semanas após o jogo Rio Claro e Santos, que foi um jogo que teve aí um público de quase 9 mil pessoas, e as arquibancadas do Chimitão ainda estavam uma imundície, com todo esse lixo acumulado duas semanas depois. Então, você imagina só, é muito importante que o torcedor faça a sua parte e leve, né? Os japoneses deixaram o exemplo, né, Janaína? É isso mesmo, Rafa. Bom, o Rio Claro está de olho no Paulistão 2015, a gente tem informado da busca por reforços do Galo Azul para se manter na Série A1 do Paulista, né, Rafa? Exatamente, e ontem foi dia do primeiro reforço do primeiro jogador contratado ser apresentado pelo Rio Claro. Dizem que todo grande time começa por um grande goleiro, e o Rio Claro começou a montagem do elenco para o Paulistão do ano que vem, justamente pelo Camisa 1. Richard foi apresentado ontem à tarde no Chimitão. É um clube que eu já conhecia, né, fiz amigos, gostei muito da cidade, de todas as pessoas que envolvem aqui no clube, pessoas comprometidas, né, e isso ajudou bastante na minha decisão. Feliz de poder anunciar, né, logo o primeiro nome, o nosso goleiro, o time começa ali, né, começar com um grande goleiro, isso que tenho certeza que a nossa montagem começa bem. Richard tem 23 anos e estava no Farense de Portugal, mas não chegou a jogar, nem recebeu os salários em dia, por isso foi o primeiro a fechar com o Galo Azul. Aliás, os contatos com a diretoria já vinham desde o fim do Paulistão deste ano. Revelado pelo São Paulo e com passagens pelo Paulista de Jundiaí, ele era o reserva de Kleber no gol Rio Clarista no estadual. A diretoria afirma que para 2015 o goleiro vem para ser titular absoluto, mas ele prefere manter os pés no chão. É muito relativo, né, falar, vim para ser titular, né, eu vim para ajudar o Rio Claro, independente de tudo, fazer meu trabalho, espero poder ajudar dentro de campo. Pelo planejamento do Rio Claro, o início dos trabalhos para o Paulistão deve ser em 3 de novembro. A expectativa da diretoria é de que até lá, pelo menos metade do elenco já tenha se apresentado. A gente tem mais ou menos quase um time já meio que aí, bem adiantado, né, só que a maioria estão jogando, então a gente não pode citar nome, não pode falar nada, não pode acertar ainda, só conversa e boca, mas creio vocês que daqui uns 15, 20 dias já vai estar todo mundo aí, já poder falar o nome de todo mundo, tranquilo e vamos embora para seguir o nosso trabalho. O próximo a ser anunciado deve ser o atacante André Luiz, que rescindiu esta semana com o Ituano e já assinou o pré-contrato com o Rio Claro, mas deve se apresentar apenas no mês que vem. Enquanto isso, Buião e Alex Afonso seguem assistindo a jogos do brasileiro para encontrar outras peças para o time. Nós estamos assistindo mais a Série B, já fomos ver vários e vários jogos, já fomos até Curitiba, fomos para Itapos ver alguns jogos, fomos na Ponte Preta, fomos em Bragança umas 3, 4 vezes, então a gente está vendo muitos jogos, principalmente jogadores da Série B, alguns jogadores da Série C, fomos ver Guarani, fomos ver Mojimirim algumas vezes, que veio vários times aí. Esse é o trabalho agora do Buião e do Alex Afonso, o técnico e o gerente de futebol, recrutar jogadores de nível para disputar a Série A1. É lógico, a primeira meta do Rio Claro, Janaína, é permanecer na primeira divisão. E é muita responsabilidade, né, Rafa, para isso. Então tem que ter investimento, tem que correr atrás mesmo. Isso, e principalmente porque o Rio Claro está lançando mão, por exemplo, de um técnico novo, um técnico que ainda não tem experiência na divisão, que é o Buião, que nós vimos aí. Ele tem um faro aí muito bom para revelar jogadores, para identificar talentos aí, tanto que o ano passado ele montou um bom time sub-20 para o Rio Claro, ficou em terceiro lugar no Campeonato Paulista. Agora, no profissional, é uma incógnita, assim como muitas equipes estão apostando em técnicos jovens também, como o próprio Velo Clube, que também traz um técnico aí para a Série A2, que não tem aí tanta experiência assim na divisão. Então, ou seja, as equipes vão se ajeitando do jeito que podem, mas é importante um elenco de qualidade. O Richard é um bom goleiro, ele foi reserva, ele não teve oportunidade no Rio Claro, no Paulistão, desse ano, porque tinha o Kleber Muralha, que era o camisa 1, era titular absoluto. O Kleber falhou em algumas partidas e foi isso que pesou para que o Rio Claro contratasse o Richard para ser o goleiro titular para o ano que vem. Deve contratar mais um goleiro com experiência e aí usar o goleiro titular do sub-20 para compor elenco, para ser o terceiro ou até mesmo o quarto goleiro. Tem o André Luiz, que assinou o pré-contrato, é o atacante, o baixinho André Luiz, já estava também na equipe, disputou o Paulistão esse ano, Janaína, é o segundo reforço, só que ele só vai se apresentar no dia 3 com o restante do elenco. E aí tem outros jogadores, alguns que a gente já anunciou aqui que estão negociando, como o Nando Carandina, que deve voltar, tem também o Renan, que é zagueiro que pertence ao Rio Claro, que está emprestado para o Oeste de Itápolis, também deve retornar. O Rodolfo, atacante, que está lá no Palmeiras, está encostado, está machucado, até fez uma cirurgia. Se se recuperar bem dessa cirurgia no tornozelo, também retorna para o Galo Azul para disputar a Série A1. E alguns jogadores estão tendo aí uma dificuldade. Por exemplo, o atacante Robson, que está lá no São Caetano, ele pertence ainda ao São Caetano, o time do ABC Paulista não está querendo muito liberá-lo para vir para o Rio Claro durante o Paulistão. Enfim, algumas coisas estão encaminhadas, outras ainda estão em aberto no Rio Claro Futebol Clube. Bom, mas não falando só do Rio Claro, tem adversário que já começou também a se mexer e montar elenco, né? Exatamente, um dos times é o Marília, que subiu este ano da Série A2 para A1. E o Marília, olha, se o Rio Claro já está dizendo que já contratou dois, né? Apresentou o Richard e o Teu André Luiz, o Marília já são seis reforços. Olha, o goleiro Marcelo, que teve passagem pelo Corinthians e também pelo Penapolense, jogou o Paulistão deste ano pelo Penapolense. Os laterais Gerlei, ex-Palmeiras, e também Náutico. E o lateral Wagner Diniz, que subiu com o Marília este ano. Os zagueiros Marcos Vinícius, ex-Curites, que está no futebol turco. E também o zagueiro Braga, que atualmente está no Luverdense do Mato Grosso. E o volante Kaique, que jogou no próprio Marília. Mas o Marcos ainda quer contratar o Marcos Assunção, volante de 38 anos, que jogou no Palmeiras, jogou no Santos. É o sonho de consumo do Marília para o ano que vem. Estão se mexendo, como a gente falou, né, Rafa? Estão se mexendo. Muito obrigada pela sua participação hoje, Rafa. Até amanhã. Valeu, Janaina. É por isso que o Rio Claro também não pode ficar parado, porque os adversários estão contratando. Uma ótima tarde a todos. Até amanhã. Bom, e mudando de assunto, começou hoje a primeira feira de artesanato do Shopping de Rio Claro. 60 artesãs da cidade e região participam do evento. Com tanta variedade, é difícil escolher. Roupas, enfeites, acessórios para casa e carros, uma infinidade de opções para quem gosta de artesanato. Uma produção que vem conquistando espaço no mercado nacional e internacional e que está perto do público de Rio Claro. O Shopping Rio Claro, ele abriu as portas para as artesãs com o objetivo de mostrar a diversidade dos trabalhos, né, e a qualidade desses trabalhos apresentados hoje aqui pelas artesãs de Rio Claro e toda a região, né. Artesã há quatro anos, Nancy se especializou em artesanato em tecido e filtro. A minha produção que mais dá trabalho de fazer, ultimamente, são as princesas, tá. As minhas princesas que eu faço, eu faço para aniversário, principalmente para quarto de criança, e ela é todinha feita à mão, é em feltro, eu não uso máquina, eu trabalho todinho em pontinhos à mão e faço completamente decorada, né. Vale tanto a pena que tem gente que vem de longe para divulgar técnicas diferentes. Gilmara é de Brasília e há dois anos produz vasos aromatizados. Eu faço esses vasos aromatizados com flores do cerrado, são vasos que servem para decorar o ambiente e também para aromatizar. E quem passa pelo local não fica indiferente à beleza dos produtos. É uma coisa diferente, né, para a cidade também, traz bastante novidades. Eu achei, assim, que está muito bonita, as peças que são feitas, estão bem legais. Eu gosto, assim, bastante de parte de artesanato. Bom, a feira de artesanato segue até domingo no Shopping Rio Claro. O horário da exposição é das 10 da manhã até as 10 da noite e no domingo dá uma hora da tarde até as 7 horas da noite. Bom, e outubro é o mês em que as atenções se voltam ainda mais para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. No estúdio, eu vou receber, vou conversar com o médico oncologista Gustavo Ismael, que vai falar da realidade do Brasil para a detecção e tratamento da doença. Eu volto já. e atleta. E atleta.